Buenas meu povo! Hoje vim aqui falar sobre alguns segredos de um bom assador. Separei 5 principais dicas para o teu churrasco ficar perfeito. Dica número 1. Tenha certeza que a lenha que tu vai usar está 100% seca. A lenha molhada demora demais para pegar o fogo, o que pode te tirar a vontade de fazer o churrasco mesmo antes de começar. E se tu for fazer o fogo com o carvão, pegue sempre as peças maiores. Se tu virar todo o saco de carvão dentro da churrasqueira, vai ficar todo aquele farelo e também vai demorar para o teu fogo pegar. Dica número 2. Deixe a sua grelha esquentar bem. Se tu colocar a carne com a grelha ainda fria, quando tu for tirar ela e virar, ela vai estar grudada porque ela esquentou depois de tu colocar a carne fria. Dica número 3. Tenha uma faca bem afiada. Uma faca sem fio pode ser um desastre. Se tu pegar uma faca sem fio e cortar a carne, tu vai ficar fazendo aquele movimento aonde vai estourar a fibra da tua carne e vai perder todo o suco. E depois de assada, vai ser uma carne seca. Dica número 4. Sempre compre a peça de carne inteira. Se tu levar para casa ela já cortada, ela já vai perder um pouco do suco. Então, tu cortando e fazendo ela, já vai ficar muito melhor porque o suco vai estar ainda 100% concentrado. Dica número 5. Sempre que tu for fazer o teu assado, tire a tua carne da geladeira no mínimo 10 minutos antes. Se tu colocar ela gelada na grelha ou no espeto, ela vai demorar para assar dentro e vai ficar assada só por fora. Meus amigos, muito obrigado por estarem conosco em mais um vídeo. Aqui está a nossa rede social para vocês seguirem lá e verem todos os conteúdos que a gente gera sobre assados. Fica um abraço aí. Muito obrigado e até a próxima.